Deixa eu ver, pode entrar lá gente, Dai Monique, pode adicionar lá, Dai Nada. E aí galera do meu coração, olha aqui, estamos aqui eu, Dai Monique, na frente de um motel, um motel vagabundo, por sinal, de bairro, aonde meu marido está aqui com minha amiga, neste quarto, aonde a hora é 25 reais. Bicha, eu não sou muita coisa, vocês estão vendo aí, né? Por que? Por que que eu tô magra? Porque eu fudido, né? Só sabe me trazer atribulações, né? É uma pessoa tóxica. Então gente, temos plateia, Dai Tchau galera! Ei, caralho! Aqui, 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 Dai Tchau galera! Mano, a podre com a bicha, né? A podre! Gente, deixa eu dar uma limpadinha aqui na câmera, peraí! Cagão! 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 O Lucas caga na calça! Lucas, marquem aí! Lucas, Xavier, Arruda! Marquem aí! Tony e Jéssica, podem aqui ó, estão aqui ó! Estão aqui! Amiga quer, amiga! E senta na mesma pica! Vai, 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 vai! Bora bicha! Então gente, estamos aqui, com este meus fãs... Meus não, né? Fãs do casal, olha gente! Quanta gente! Olha lá atrás, lá! Tá vendo lá? Lá! Aqui pro outro lado aqui ó! Ó! Tá vendo lá? Ó! Então... Jéssica, entra na live, Jéssica! Vai lá bicha! Vai lá, Jéssica! Vai lá, Jéssica! Vai lá, Jéssica! Iam chamar a polícia pra mim! Iam chamar a polícia! Eu tô esperando até agora! Já são dez e cinquenta e dois! Vai dar onze horas da noite e nada da polícia! Né? Então... Vai, tia! Fala aí, tia! Pode falar, tia! Olha, tem... É! É! Pera aí o povo aqui ó! Tá escuro, mas dá pra ver ó! Bora, Lucas! Xavier Arruda, saia por favor! Bora que a live já tem dez fãs! Vocês querem ver o que eu tô fazendo? Eu vou gravar pra vocês! Pera aí! Deixa eu ajeitar aqui! E... Tá... Ei! Pode parar! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você tá aí, mano! Engraçado que quando eu quis matar ele... Ele foi fazer um BO! Agora, dia vinte, tem audiência. Né? Tá vendo como é? É... É tão carajoso que corre! Né? Insi! Então, galera... Falem aí o que vocês querem, tá? Marquem o Lucas aí, a Jéssica, Tône, Jéssica, pode ir lá, tá? Se não tiver, se vocês me encontrarem, me adiciona, tá bom? Ó, pesquisa o meu, Dai Monique, e ela tá lá com o meu... Amiga! Vamos ver se a gente vê o casal. Pera aí. Pra baixar, né, Bíblia? Já porque eu não vim pagar a calcinha. Ela que veio, minha amiga. Olha, gente, o carro do casal, gente. Vocês estão vendo aí? Que lindos! Dá tchau aí, galera. Ai, Senhor! Ê, tio! Tá bom, tá tudo ótimo, meu amor. Tudo que Deus tira é livramento. Entendeu? Sou linda, sou bela, sou bonita, sou estudiosa. Tenho minha faculdade, não preciso ficar me doendo por esse merda. Mas eu tô fazendo isso que é pra aprender. A mulher que se mete, ela tem que se garantir. Verdade! Verdade! Mesmo com um cagão desse. Tem que se garantir. Verdade! Pois é! Entendeu, gente? É isso, gente. Estamos aqui. Como é o nome dessa rua? Como é o nome dessa rua aqui? O pistão. Estamos no pistão do CZ Tumarec. Todo mundo sabe que você depende de é. Então, gente, pra quem entrou agora, estou aqui na porta do motel. Motel Salvada, Doce e Paixão. A hora, R$ 25,00. Né? Pra que ver como o charco tá valendo. A hora, R$ 25,00. Estamos aqui esperando o cagão sair do Lucas, Javi Arruba, com a turma de Jéssica. Podem ir lá, matar ele lá. Vai, Marta! Caralho! Marta entrou nessa live! É, Bobiço, vai! Vai, Jéssica, libera o cagão! Vai, Jéssica, libera o cagão, que o povo tá falando aqui, quer ver a cara dele. Mas amanhã vai tá no Face, galera. Não se preocupe que o processo, a mãe, peita! Mais um menos um, não faz diferença. Já vou adiar 20 mesmo pra seccional da sacramenta com ele, né? Porque ele é tão corajoso que ele bate, mas ele não se garante na facada. Então. Vai, bicha! A Jéssica, caralho! A Jéssica tá na live! Dá tchau pra ela! Dá tchau, manda, pra ela! Dá tchau! A Jéssica tá no Face, vai, manda, dá tchau pra ela! Olha aí, gente, o carro do casal. Muito lindo! É bom que tá chamando de edulho namorado, né? Olha, babado! Já sei até onde eu vou passar, mana. Belíssima! Talvez numa cela, talvez numa hidro. Mas num motel que preste. Desculpa, amiga, você trabalha aí, entendeu? Nada contra seu trabalho, tudo certo. Tá bom? Quem entrou na live? Marta! Ketley! Já, já! Quem mais aqui? A Lays! A Lays! Mais um chifre, porra! Triste, mana! É o fim da puta! Vai, mana! Olha aí, já, já! Tanta galera, mana! Olha lá, ó! Agora dá pra ver que o carro vai iluminar lá, ó! Lá, lá! Ó, caralho! Olha lá, olha lá! Olha lá, mola! Eu tô aqui, bicha, na porta do motel, bicha! Quem diria? Eu! Puta velha! Fazendo os martes, tu sabe por que eu tô fazendo? Tu sabe por que eu tô fazendo? Que é pra aprender! A puta pra se meter, ela tem que se garantir! Quem não se garante que corra? Corra! Vamos ver! Gente! O povo aqui tá... Invade logo, caralho! Mana, não dá, bicha! Tá tudo blindado, tudo fechado, menina! Parece que botaram eles dentro de um carro forte! Vai, Lucas! Gatinha, Lucas! Vai, Géssica, pra eles, dá! Aqui, ó! Aqui, ó! Sabe qual é o número da placa? Peraí, que eu vou mandar pra você! Não dá, amiga! Eu sou seca, mas eu sou tanto, caralho! Não dá, não! Ali, ó! Lucas! Vai te chão pra galera, Lucas! O cagão do CDP! Vai, Lucas! Aparece aí! Mano, o povo tá louco pra te ver, Lucas! Mas aparece! Então, já temos 22! 22 pessoas aumentou! E um vai marcando o outro, e um vai comentando! E assim a loucura continua! Vai, mana! Não espanta! Bicha, não tem como! Bicha! Eu não tenho sangue de barata, bicha! Eu não tô moscando, entendeu? Vou fazer onda, sim! Será que eles vão sair pelo outro lado? Então, estamos aqui no canto com a galera do CDP! Fãs do Lucas! Olha aí, gente! Dá tchau aí, galera! Estamos em live! Estamos em live! Mano, a podre com a bicha, né? A bicha, além de vir pra um motel barato... Barato mesmo! Ainda vai passar vergonha, mana! Na cidade toda! Vai, bicha! Abre! Vai! Eu vou deixar meu celular bem aqui! Ele vai sair? Não? Não? Ele ainda tá aí ou já? Deixa eu te falar! Faz a tua live, viu? Mas não joga mais pé no portão! Porque vai precisar de... Amiga, eu vou te ser sincera! Vai precisar de... Se eu não for pra cadeia, eu vou matar! Então, eu prefiro ir pra cadeia! Mato, amigo! Eu já matei um! Pra matar esse aqui, eu não vou longe! Dá em nada, amigo! Se dá, é pouca coisa! É ele, que aparelho! Vai ser só de perna mancada, caralho! Olha a perna manca aqui pro Lucas, caralho! Bora! Mana, sabe qual é a parada? Lógico, Gabriel! Você acha que eu tô moscando? Mano, deixa eu te falar! Como foi que eu descobri? Vou contar pra vocês! Eu fui fazer um corre! Fui fazer um corre! Passei ali... Como é o nome daquela avenida onde o CDP entra? Pra ir pro final da linha? Onde tem aquela escola mascotinha ali? Não tem lá? Pois é! Então, amigo, tô explicando! Calma! Passei ali... No mototáquio... No mototáquio não, no Uber! Quem eu vi? O cagão! Comprando o quê? Longneck! Muito chato! Comprando o longneck! Parei o Uber! Moço! Pare aí que eu quero ver pra onde esse fodido vai! Não é hora, amiga! Quando o demônio, ele atenta, ele atenta! Te digo! Porque isso aqui não é de Deus, não! Isso aqui não é de Deus, não! Não é! Não é! Todo sorridente entrou dentro do carro! Ai, que lindo casal! Mana! Segui! Chegou! Caralho! Chegou o exame! Chegou! Ega, bicha! Eu posso até ser presa, bicha! Mas a gente vai se trombar! Só se tu mudar de cidade! Porque aqui em Belém, minha filha, é um ovo! Todo mundo se conhece! Aqui ninguém se esconde! A gente vai se trombar! Então, galera! E foi que eu segui eles até aqui! Pedi um quarto, que eu não sou besta! Entrei! Quando eu entrei... Olha, mana, muito chata! Nunca perca seu brilho, independente da situação! Né? Pedi um quarto! Quando eu vi... A moça... Eu falei, moça! O casal tá me esperando também! Ela abriu! Eu caí pra dentro, bicha! Foi! Boa noite! E aí? É... Meu marido, amado, tá aí com a minha... Com a minha diz que é amiga! É? É, bicha! Ô, desculpa! Desculpa, é o modo de falar, senhor! Não tô desacatando, não! Olha, mana, a polícia! Muito chata! Vou ficar famosa, caralho! A chifruta do CDP, eita porra! Bicha, mas como dizem, né? Quem não tem chifre não entra pro céu! Né? Vou, amiga! Amiga, eu tenho que ir presa! Porque se eu pegar, eu desço o presídio na hora! Que nem réu primário eu sou mais! Não compartilhe o vídeo! Tá em live, amor! Tá em live! Pode ir lá, hein! Entra lá! Dá imunia que tá lá! Qual foi? Olha, doutor! Doutor não, senhor! É, vou explicar uma coisa, né? Ele só é seu ex-marido? Sim! Que foi! Não, não é ex! É marido! Marido? É! Tá! Então, ele vai sair! Não, ele não vai sair! Vai! Que eu tô falando! Ou então o senhor me prende! Porque se eu pegar, eu vou matar! Eu vou abrir! Tá aqui a live, tô falando na cara, porque eu sou dessas! Então, se você quiser, se eu vou abrir, você vai preso! Ótimo! Ótimo! Posso lhe conduzir? Sei que sabe, querido! Ele vai sair! Sei que sabe! Eu tô falando que ele vai sair! Eu só digo uma coisa! Se ele sair, ele vai levar! Ele sair, ele vai levar! Ele leva pra delegacia! Pode levar! Pode levar! Tem testemunha aqui, meu amor! Que mais tenha testemunha aqui! Ele vai sair, é o direito dele! Não! Não! E essas pedras aqui? É pra matar ele! O cagão tá com medo! Chamou a polícia pra me prender, gente! Ele quer proteger a Tony e a Jéssica! Mas quem disse que eu quero acertar alguma coisa com ele, amigo? Quem disse? Não pega ele e depois não vai levar pra... Quem disse? Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Eu tive muita pena dele! Por causa da mãe dele que tem problema do coração! Falei, se eu matar esse fudido, eu vou matar a mãe dele! Porque até querer me bater, ele quis! Entendeu? Eu tenho uma filha com ele! Esse fudido aí! Tava fudendo com essa moleca aí! E eu esfregando as cuecas dele! Entendeu? Tá sabendo que é palhaçada! Palhaçada é isso! Aí tu vai preso aí... Aí não vai poder fazer nada! Deixa ele sair! Depois tu... Gente, o processo vem! Bem plena! Vai! A bicha senta, não aguenta! Faz o B.O. Lá vamos nós! Ai, ai, amor! Volta comigo! Volta pro caralho! Vai te fuder pra lá, rapá! Gente, olha aí! Alguém tira uma foto minha! Tira a foto dela aí! Tira, gente! Tira uma foto minha aí, gente! Olha, gente! O Lucas ali, o cagão do CDP! Olha lá! Presta atenção! Que lindo! Só é sonso! Filma, bicha! Filma! Olha lá! E aí, mano? Ei! Abre o portão, pai! Abre o portão, meu amor! Abre o portão! Abre o portão! Bora resolver esse triângulo aí! Bora! Bora! Tá aí, gente! O cagão do CDP! Tá aí a cara dele! Ele! É! É! Olha os alavotes dando pra ele agora! Amor! Dá tchau, amor! Você tem fãs! Dá tchau pros seus fãs! É! Ah, tá cagão! Ela não é essa cara! Ela pode pensar que você está lá! Tône e Jéssica! Ou então, tá aí, Monique, que ela está no meu peito! Agora ela já vai ter me golpeado, mas vai lá! Tône e Jéssica! Vai lá! Minha vizinha! Mora de frente! Mora de frente! De frente! De novo! Já fui! Já! Não se preocupem! Assim como tá no CDP, o papel com eu bem plena vai tá no CDP! Tudo vai tá no face do CDP! Não se preocupem! É, Guamana! Desculpa aí, bicha! Cortei tu! Tua foda, né? Meu Deus! Uma mulher pegou o marido dela traindo ela na onde, bicha? Tu falou? Tira a mão do microfone e vai te fuder, caralho! Que eu tô mil grau aqui! Cadê? Não, é mulher! Olha, eu não é querendo me gabar não! Mas no passado, o irmão dele me falou que ele comeu um traveco lá em Mocajuba! Essa bicha, essa bicha, essa bicha! Aqui, gente! Aqui, mostra! Aqui, ó! Aqui, ó! Linda de compo! Gente, olha! Eu tô famosa, caralho! Aqui, ó! Tu sai, fudido! Tu sai! Sai! Olha, senhor! O senhor tá vendo a situação, senhor! O senhor sabe que é tudo pelo certo! Isso aí não procede! Isso aí não procede! O senhor sabe! Mano, deixa eu ajeitar meus peitos! Que eu tenho filho, sabe? Porque a gente tem filho, mano, é triste! É porque eu vou presa, gente! Eu vou presa! Aí, o que que acontece? Tem que tá bem plena! A maquiagem já foi embora! Né? A chapinha já foi embora, triste! A minha bolsa tá ali! Ali no meio da rua! Entendeu? Perdi toda a minha dignidade! Mas não dá em nada! Foda-se! Vai sair no carro da polícia, caralho! Eu sou foda! 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 Vamos ver! Cadê o cagão, gente? O cagão não mete a cara! Triste! Baixada, bicha! Lá no final da Marajuara! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Lucas... Xavier Arruda! Bora, vai e segue ele! Agora é ele, né, amiga? Não volta com ele mais! Deus me livre, mana! Tu tá vendo a vergonha que eu tô passando? Pelo amor de Deus! Não sou Mayra Card, não, bicha! Mana, olha quem tá aqui, caralho! Tá, meu bem? Tu viu, bicha? A Jéssica! A Jéssica! Fodendo com o Lucas, mana! É, mana, pra ti ver que eu te pegando a cueca cagada de Deus! Vai saber há quanto tempo isso não tava, mana! Meu pai amado, mana! Pra ti ver, mana, a gente pensa que viu tudo na vida, a gente não viu porra nenhuma! É verdade, mano! Gente, vocês já sabem, né? Não se metam com o Lucas que vocês vão ter sócio! Bora, caralho! Deixa eu ver... Tiago! Mano, vai acompanhando aí, mano! Vai acompanhando que tu vai te atualizar! É bom que eu sou boa de mira! Daqui eu acerto, não tem problema, não! Poxa, isso aqui não dá pra dar na cabeça, é muito pequena! Tem que dar de testado logo pra mandar pro inferno! Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o... Manda castrar, hein! Pode falar, né? Olha o Uber da Jéssica! Vai, grita, hein! Sai, Jéssica! Sai, Jéssica! Sai, Jéssica! Sai, Jéssica! Ela foi no camburão, amigo! Mentira! Caralho! O que foi? Não sei, eu acho! O carro tá lá! Ele veio buscar depois que ele falou! Depois? Depois? Sabe quantas vezes ele vai ver esse carro? Não sei! Nenhuma! Ele ainda tá apagando esse carro! Olha a mancada do cara! Porra! Já vai ficar sem, né? Olha o Uber da Jéssica! Se parar, eu sei que é! Vai-te embora, amigo! Pra te não ter prejuízo! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Pra te não ter prejuízo! Vai! Vai, amigo! Vai! Ei, amigo! Ei! Baixa aí, mano! Abaixa aí! Vai-te embora! Vai! Segue teu corre! Não para aqui, não, com essa fodida! Vai! Vai-te embora! Vai! Vai! Vai, mano! Que o prejuízo vai ser pra ti, não é pra ele! Vai-te embora! Vai! Vai! Vai que ele é trabalhador! Não pode prejudicar trabalhador! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai-te embora! Vai! Vai-te embora! Olha aí, maná! Acho que chamou o Uber! Vai, amigo! Vai! Vai que eu não vou sair daqui! Vai! Vai! Vai-te embora! Bicha, não vai te matar, tá? Dá não, amiga! Acho que não dá, não! E aí, amigo, cadê o casal? Gente, eu vou escutar vocês, porque vocês estão com a mentalidade mais coisa do que eu, entendeu? Eu tô mil grau aqui, mano, eu tô afim de matar, te juro. Caralho, mil quinhentos e sessenta e quatro pessoas! Bora, pega a travessa! Bora, bebê! Caralho! Nem dá, né, que é só cimento! Bora, rapaz! Olha! Fala, ei! Dá tchau aí pra nossa live! Quem é Candinho, mano? Não conheço o povo daqui! Triste a minha vida! Beijo pra você, bebê! Mano, olha, eu vou te contar! Amigo, é? Olha aí, olha, vai entrar aí! Como é aquela música, amiga, Talarica, que eu esqueci agora? Da tua amiga, então vai levar um pau, para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus, Talarica, tava sentando no macho da tua amiga, então vai levar um pau. Aí, mano, a vergonha vai ser municipal e eu vou torcer para ser nacional! Passando! 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 Tchau, tchau.